Fala Torcedor Santista, tudo bem com vocês? E o Santos está muito próximo de anunciar mais uma contratação, trata-se de Léo Batistão, então fica até o final do vídeo para você receber todas as informações e eu já quero a sua opinião nos comentários. Você gostou dessa contratação? Você não gostou? Conhece o jogador? Não conhece? Me conta aqui nos comentários. E antes da gente começar a falar sobre esse assunto, vou dar a dica sobre a OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo e agora você pode acompanhar a Bundesliga ao vivo e 100% gratuito. Basta baixar o aplicativo, link aqui na descrição e outra dica, tá? Baixe o aplicativo, coloque o Santos como a sua equipe favorita e você sempre será notificado com novidades do Santos. Inclusive, quem tem o aplicativo da OneFootball já sabia dessa informação do Léo Batistão. Bom, essa informação dessa nova contratação do Santos, que o clube deve anunciar nas próximas horas, veio em primeira mão do Globosport.com, então leio aqui para vocês. O Santos está muito perto de contratar o atacante Léo Batistão, de 28 anos. O Peixe entrou na briga com o Internacional, mas avançou nas negociações nos últimos dias e está confiante para um acerto com o jogador. Ele já faz exames no CT Rei Pelé à espera do anúncio e já tirou foto com a camisa do clube. O Santos trabalhou em silêncio pela contratação de mais um jogador sem grandes custos. Livre no mercado depois de deixar o Wuhan da China, Léo Batistão custará o Peixe, se for oficializado como reforço, apenas com salários mensais. Cria da portuguesa Santista, Léo Batistão tem longa carreira na Europa. O atacante se destacou no raio valecano da Espanha e chamou a atenção do gigante Atlético de Madrid. Foi contratado em 2013 e depois passou também por Real Betis, Vila Real e Espanhol. Em 2019, porém, Léo decidiu deixar a Europa para jogar no Wuhan da China. Sua melhor temporada no futebol chinês foi a primeira, em que se fez sete gols em 27 partidas. Na temporada 2021, ele tem duas partidas disputadas. Então, provavelmente, o Santos deve estar anunciando o jogador como nova contratação, novo reforço. Sempre falam reforço só quando estiver em campo e, de fato, mostrando que faz a diferença. Mas acredito que é um jogador que vem, sim, para fazer a diferença. Pelo menos, a forma como ele joga, principalmente a carreira que ele teve na Espanha, me faz acreditar nisso. É um jogador que tem uma característica, que sabe jogar com a bola. Não é aquele centroavante pesadão, que só sabe ficar posicionado e colocando a bola para dentro do gol. Não. Ele é um jogador, devido às proporções, não gosto muito de comparar, mas só para vocês terem uma noção, que me lembra um pouco o Caio Jorge. Ou o Caio Jorge lembra um pouco ele. Enfim, porque ele é um jogador de movimentação. Ele não fica só dentro da área. Ele tem a questão técnica, ele sabe dominar bem uma bola, tem uma visão interessante de jogo. Ele sabe ver um companheiro que, às vezes, está melhor posicionado do que ele. Então, é um jogador interessante. E pode atuar tanto mais aberto pela direita. Ele começou assim, jogando mais como um ponta-direita. Mas ele também faz, pelo menos nas últimas temporadas, jogando como centroavante. Então, é um jogador que tem uma certa mobilidade no ataque muito interessante. Hoje, eu vejo ele chegando no Santos, ou para ser um concorrente para o Marinho, caso o Fernando Diniz queira colocá-lo como ponta-direita, ou como centroavante. Acredito que o Fernando Diniz, até mesmo pela necessidade do Santos, pela saída do Caio Jorge, que coloque o jogador como centroavante. Inclusive, espero que jogue assim, até para que ele possa ter um ataque mais completo. E aí, tem aquela grande questão. Será que o Fernando Diniz atuaria com o 4-4-2 ou 4-3-3? Porque pode ser que o Fernando Diniz esteja esperando o Marinho retornar, ou até mesmo esse novo centroavante, para voltar no 4-3-3. Eu comentei aqui com vocês que, no jogo contra o Libertá e no jogo contra o Fortaleza, principalmente no primeiro tempo dessas duas partidas, gostei da forma como o Santos se apresentou. Depois do segundo tempo contra o Libertá, tivemos a expulsão do Kaique. O Santos, de uma certa forma, foi um pouco prejudicado tecnicamente. E no jogo contra o Fortaleza, as substituições não ajudaram tanto o Santos. Mas agora, nesse começo da semana, já é o segundo jogador que o Santos anuncia. Primeiramente, o Augusto. É um jogador que a gente não tem muito o que analisar. Até mesmo como profissional, ele ainda não teve grandes jogos, não disputou nenhuma partida como profissional. Sempre nas equipes de base, digamos assim, até mesmo na Espanha. E agora, o Léo Batistão, eu acho que é um jogador que vem, sim, com status para ser titular. E tem 28 anos. Então, é um jogador que está maduro. Não é nem muito jovem e nem perto ali do fim da carreira. Está ali na mediano, digamos assim. Então, pode, sim, ajudar bastante o Santos. Fiquei muito surpresa com essa informação do Globo Esporte. Surpresa de forma positiva. Era um jogador que tinha despertado interesse no Palmeiras. Estava negociando com o Inter. Até levei um susto. Falei, nossa, mas ele não estava indo para o Inter. Mas acabou uma reviravolta. Vale ressaltar que ele jogou futsal pelo Santos. A família do Léo Batistão é de Santos. Então, acredito também que esse carinho com a cidade, com o clube, pode ter facilitado nessa vinda ao Santos Futebol Clube. Como a gente comentou, ele já está realizando exames médicos. Até uma foto dele com o uniforme de treino do Santos vazou. Então, é questão de horas, questão de tempo para que o Santos anuncie o jogador. Gostei bastante. Gostei bastante. E só para a gente voltar aqui, em relação a como o Santos jogaria, 4-3-3 teria uma vaga para o Lucas Braga ou o Marcos Guilherme. Seria os dois brigando por uma posição. O Batistão como centroavante. E o Marinho, pelo lado direito. 4-4-2. Pode ser que o Marcos Guilherme saia do time. Hoje o Marcos Guilherme vem atuando como falso 9. E aí, esse centroavante seria o Batistão. Ou tirar o Pirani. Então, tem algumas questões que a gente precisa discutir ao longo dos jogos, ao longo da temporada. Até mesmo pela questão do Marinho voltar. Como o Marinho vai voltar. Como que vai ser esse time do Santos com essas novas contratações. E principalmente com o Marinho. Acho que o Marinho pode ser uma peça-chave também para o desenvolvimento desses novos contratados. E do Santos Futebol Clube mesmo como um todo. Visando a parte tática. Se vai jogar no 4-4-2 ou no 4-3-3. Mas, vamos observar aqui. Qualquer atualização. Assim que o Santos confirmar o Léo Batistão como novo reforço. Vamos aqui. E damos uma atualização sobre essa negociação. Mas, não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. O que você está achando dessa movimentação do Santos. Primeiro com o Augusto. Agora com o Léo Batistão. Então, me conta nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E outra coisa muito importante. Se você se tornar membro. Todo final de mês. Você concorre a uma camisa temática do Santos. Só se tornar membro que você está concorrendo. Então, um grande abraço para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.